O ano passado, quando a equipa começou a jogar, em 3-4-3, toda a gente começou aos saltos e aos gritos. Se formos jogar para outro sistema, aí toda a gente começou a jogar. Vocês têm que perceber uma coisa em definitiva. Quando você tem um grupo de jogadores, aquilo que você tem que fazer como treinador é encontrar a forma melhor, mais organizada, para permitir melhor rendimento. Dificilmente uma equipa resiste durante um campeonato inteiro. É um sistema só. Quando eu digo um sistema, eu digo um ponto, uma organização para começar. É muito difícil. A qualidade das equipas são aquelas que têm capacidade para, durante o jogo e durante muitos jogos, conseguir jogar dentro do mais do que um sistema. Acho muita piada quando vocês falam do Zizu. O Zizu joga na direita. O Zizu foi o melhor jogador do Egito ano passado. A partir do momento em que começou a jogada em toda a frente atalha. Não podemos limitar os jogadores. Não podemos limitar os jogadores apenas e só a um espaço ou a um pensamento tático. Ninguém vai evoluir aí. Ele com mim. O capítulo do Jafi com você. Já jogou central. Lábe no saco também. O lugar dele é lateral, como sabem. O lugar dele é lateral, como sabem. O lugar dele é lateral, como sabem. Durante o jogo já jogou central. Já jogou lateral. Já jogou lateral. Já jogou lateral. Lábe back. Já jogou a médio. Lábe no saco também. Verdade? E bem. Lábe muito forte no meio. O Açur foi enorme. O nome Açur, ele mexe. Então nós temos muitas soldados. Ele jogou comigo, jogou pela direita. Lábe, lábe com a Alimey. Lábe com a Alimey. Lábe dentro. Lábe com a rosa. Lábe com a esquerda. Lábe com a esquerda. Não acho que isso tenha prejudicado muito para ser transferido. Bem, bem pelo contrário. Ele cresceu muito mais como jogador. E agora só tem que se disciplinar mais num futebol diferente. Ele agora... Eu deixo-lhe aqui uma saudação muito sentida. Ele agora vai perceber melhor muitas coisas daquilo que nós dissemos, que eu lhe disse durante este período. Nós temos problemas realmente neste momento com alguns jogadores. Tivemos durante algum tempo lesões. Tivemos também saídas e entradas. E a adaptação de tudo isto não foi fácil. O mais importante de tudo isto, Ficam com esta ideia, se quiserem aproveitar. É muito difícil gerir o sucesso. O moleque vem de duas vitórias no campeonato e na taça. O moleque vem de duas vitórias no campeonato e na taça. Às vezes parece que já acabou. Já acabou tudo. Não há mais nada para fazer. E ele sabe... Que a minha luta, entre aspas, com os jogadores... É exatamente dizeres que a ambição não acaba quando se ganha. A ambição é o desejo de ganhar mais. E então, tudo isto, quando se muda de uma época para a outra, As coisas foram correndo bem até um campeonato e na altura. Houve uma derrota pelo meio, que foi a daquela supertaça. Não afeta muito. No início da época, jogamos uma supertaça contra o Al-Hilal. Está na final do campeonato do mundo. Perdemos-nos os penaltis e partamos um a um. E aqui para o Forte. Nós estávamos a começar. Portanto, neste trajeto... Aconteceram muitas coisas que não é muito fá... Como eu disse há pouco, não é muito fácil de explicar. E portanto, o que não interessa nesta altura... Estávamos a discutir aquilo que aconteceu... É querer encontrar... É querer saber o que se passou... Nunca se vai saber... Mas sim, é encontrar as soluções. É encontrar as soluções. Esta equipa e estes jogadores... Estavam a jogar em 3-4-3... Estavam a jogar em 3-5-2... Estavam a jogar em 4-3-3... E 4-3-3... As escolhas que nós vamos fazer sempre... Vão passar pelo jogo iguais... Vai depender... De os jogadores que tivermos... Do momento em que eles estiverem... E da competição que vamos discutir... E da competição que vamos discutir... É assim... Que se planeiam e se projetam as equipas... E portanto, quando virem falar no Ziz... Que devem jogar na direita só... Ou vamos dizer... Não devem jogar na direita nada só... Ou vamos dizer... Não devem jogar na direita só... Não devem jogar só na esquerda... E há como o Jantarás tem que tocar... Porque o futebol exige... Que os jogadores tenham capacidade... Durante o jogo... De poder... Fazer mais coisas do que é... E o melhor jogador do Egito... E o melhor jogador... E o melhor jogador... E o jogador com mais assistências no campeonato... Nenhum jogador ganha tudo isto... A fazer este trabalho assim... Para baixo e para cima... E o melhor jogador... É enriquecer o jogador estaticamente... É uma das funções do treinador... E há também... O enriquecimento da própria equipa... Neste momento... E para o jogo da manhã... Em função do adversário que vamos ter... Que é forte... Preparem-se... E nós temos que ter a capacidade... Para entender... No momento... Aquilo que temos que fazer... Se o conseguirmos fazer... Vamos estar a um nível alto... Não conseguimos fazer... Vamos estar a um nível que podemos fazer agora... Porque o futuro... Constrói sempre... Ou aquilo que se faz no presente... Ou aquilo que se faz no presente... Algum de vocês constrói o futuro... Já no futuro... Algum de vocês constrói o futuro... E já lá está... Não... Vocês constrói o futuro... E é isso que nós temos que fazer aqui no clube... Reconstruir... É reconstruir... É a área de بناء... Construir porquê? Porque estes jogadores e esta equipa... Esta equipa não dirá... Mas esta percentagem grande desta equipa... Ou a ferra... E vieram outros... Foi campeã... Foi bem campeã... Não é um dos dois de matos... Estes jogadores têm que acreditar... Que são bons... Estes jogadores têm que acreditar... Que podem jogar sempre... A qualquer momento... Com nível alto... Há uma crise de confiança agora... Há... Mas ela vai ser ultrapassada... Como... Em conjunto... Com a equipa... Em conjunto... Com os nossos sócios... Fechando os ouvidos... A todas as... As televisões... E sites... Dizem que o cadastro fala mal... Para falar mal... Para falar mal... Andaram calados... Durante muito tempo... Mas depois... Quando aquilo caiu... Foi mal... É mal... E portanto... Nós vamos ter que nos habituar a isto... E vamos ter fundamentalmente... Que ir para o jogo... Este jogo... Com uma atitude competitiva... Muito positiva... Porque repara... Você depois deste jogo... Vai jogar... Vai à Líbia... Jogar com o nosso adversário... Tem o jogo marcado... Com o Somoa... E dois dias depois... Está a jogar na Líbia... É muito fácil... Não é fácil... É fácil... É fácil... São estas questões... Que paralelamente... Com o futebol egípcio... Tal como ele está... É preciso saber reorganizar... Para nós nos organizarmos também... Vão ver o calendário... E vão ver isso... Nós... No nosso trabalho... Sabemos isto... Conhecemos quais são as soluções... Mas muitas vezes... Não temos capacidade... Por falta de tempo... Por falta de jogadores... Como a forma de um ou de outro... Porque o adversário... Também joga... É forte... Não temos às vezes... Condições de poder ultrapassar... Para terminar... Muito mais que uma questão... Tática ou física... Neste momento... O nosso desejo... O nosso desejo... Aquilo que nós vamos lutar muito... É... A crise ambiental... É uma coisa... Meus amigos... Eu sabe... Nós o ano passado... Ganhamos o campeonato... E a taça... Em situações muito difíceis... Muito mais difíceis do que estas... Ganhamos aqui... E é aqui que nós ganhamos... É aqui que nós temos que nos tornar fortes outra vez... E é aqui que nós temos que nos tornar fortes outra vez... É aqui... Não é fácil explicar o que aconteceu... Neste mês que passou... Mas... Na nossa vida... E no futebol... Há coisas que às vezes... Não são muito... Muito fáceis de explicar... Não estamos a discutir... Os problemas... Mas sim... A tentar encontrar as soluções... Não podemos perder muito tempo... A discutir o que aconteceu... A tentar saber o que se passou... Mas sim... Estamos interessados agora... Em encontrar as soluções... Para... Passarmos para o nível que tivemos já antes... Ninguém se pode esquecer que o Zamalek é o campeão em título... É o vencedor da taça... E portanto... No dia em que nós nos esquecermos disto... Estamos a esquecer da história... O que nós queremos todos agora... É recuperar... A qualidade do nosso jogo... E... Sabemos que quando isso acontecer... Também recuperamos os resultados positivos... Não há muito tempo... Para treinar... Como vocês sabem... Já disse isso muitas vezes... E sem treinar... É difícil as coisas melhorarem... E por isso... Nós contarmos muito... Com aquilo que os jogadores vão dar amanhã... Vamos começar uma competição nova... Muito importante... Trata-se da Champions League... Trata-se de uma... Numa fase de grupos de seis jogos... Uma competição muito curta... Tem muito tempo para recuperar... Não tem tempo... Não temos muito tempo... É um campeonato de sete jornadas... É muito curto... E por isso... Nós sabemos que... Entrar... Numa... Numa fase de grupos de seis jogos... É fundamental... É fundamental ganhar o primeiro... E é fundamental... E é fundamental também... Ganhar os pontos em casa... Porque... Os jogos de fora... São sempre muito complicados... E muito difíceis... Vamos encontrar adversários difíceis... E vamos encontrar ambientes... Muito difíceis também... Eu quero... Eu quero que vocês percebam... Que jogar na Tunísia... Ou jogar na Argélia... Com muito... Com muito público... Com muita pressão... Que é aquilo que não acontece... Aqui no Egito... O público é pouco... A pressão... A pressão é menor... Claro... E pronto... Isso tem muita influência... Por isso... O primeiro jogo... Na abertura... Que é amanhã... Contra o campeão... Contra uma equipa... Que lidera o campeonato... Com excelentes jogadores... Com excelentes jogadores... Mas, entretanto... Estão parados... Há algum tempo já... Em um momento... Muito afim... Para a última fase... Penso que... Como equipa... No seu conjunto... Não terá... Um ritmo... Muito... Muito... Equilibrado... Tem jogadores... Que estão a jogar na seleção... Agora... Na competição que acabou... Tem outros... É um jogo em que é uma equipa... Uma equipa argelina... Que vem jogar fora... Contra um dos... Dos prováveis... Do gêncio... Que pode... Um dos candidatos... A passar à fase seguinte... Acredito que venha otimista... Acredito que venha discutir o jogo connosco... O que é bom... E acredito também... Que não venha aqui para jogar... Para não perder... Quando assim é... Quando vão jogar duas equipas... Querem ganhar... O jogo pode ser bem mais... Bem mais conseguido por nós também... Importante a competição... A competição será mais interessante... Eu antes... Eu antes de dizer... Antes de avançar na minha... Na minha intervenção... Eu vou-me dirigir... Diretamente aos fãs... Aliás... Como ele vai fazer também... E dizer-nos... Que nós estamos todos... Muito incomodados... E muito tristes... Por aquilo... Por aquilo que aconteceu... Nos últimos jogos... Mesmo que as coisas... Eu não corri bem... Eles continuaram... A estar connosco... E a apoiar... Mas é o momento de todos agora... Em conjunto... Fazermos o que fizemos... O ano passado... Quando eu aqui cheguei... Nesta altura... Mais ou menos... Havia uma divisão grande... Entre os fãs e a equipa... Tal como acontece agora... Vai-nos competir a nossa equipa... Com o nosso querer... Com o nosso empenho... Com o nosso sacrifício... Com a nossa qualidade... Chegarmos aos fãs... E é o tempo deles... Também... Chegarem a nós... Acho que é importante... Acabar com as vaias... E com os assubios... E isso tudo... Assim... Reunirmos com carinho... Tal como fizemos... Depois do ano passado... E nós temos... E eu próprio... Senti essa diferença... Quando os fãs... Vieram connosco... Juntaram-se a nós... Formámos um corpo único... E em conjunto... Como conseguimos... Chegar aos objetivos... Eu agora acho que... Tem que haver de novo... Esse trajeto... Nós vamos ter com os fãs... Vamos jogar com eles... Vamos ser de novo... Uma equipa... Que tem necessidade rápida... De se reconstruir... E esperamos que eles... Façam o mesmo connosco... Que apoiem os jogadores... E acima de tudo... Que possamos viver aqui amanhã... O início do novo ciclo... Vamos ver o início do novo ciclo... O início do novo ciclo... ? O início do novo ciclo... Não tem um novo, não tem um novo. Ainda não tem um novo. Vamos tentar ficar melhor. Como eu disse, a geração de cada vez mais um tempo. E vamos ficar melhor. Nós sabemos que nós estamos atrasados. E vamos pedir para a gente que está com a gente. E esse é o tempo que precisamos de gente para a gente.